bom dia galera mais uma vez com vocês no canal pelo e folha oficial mostrando os porquinhos da índia aqui pra vocês mais uma vez aí um pelo bonito botei ração com a ração toda isso aqui gente ó só que isso aqui tronco de bananeira tronco de bananeira é palmito de bananeira né eu botei aqui pra eles um pedacinho botei pras galinhas botei pra eles aqui que é bom pra ver o tronco e as folhas da bananeira é bom pra ver um vermífero natural a galera aí esse é o canal pelo e folha oficial mais uma vez com vocês um pouquinho ainda ainda era vocês aí que não conhece o canal pelo e folha oficial faça uma visita de uma força pra gente lá vai lá e se inscreva no canal deixe like e comente sou muito grato a todos vocês aí e eu abcina aqui abcina tão macho depois que eu separei o filhote botei separado os filhotes estão vingando de novo andou morrendo alguns e tá no meio do grupo aqui aí ficava com falta de leite também era trombado pelos todos né muitos por fim da índia tive dificuldade de mamar aí eu comecei separando eu já fazia isso só que tava com muita pouca baia era pouco era pouca baia pra muita porquinha da índia que tava grávida andei separando aí tá salvando os filhotes de novo o grupo tá crescendo é bastante filhote médio aí bastante filhote médio esse é o canal pelo e folha oficial mais uma vez com vocês eu sou Reinaldo Batista na cidade de São Fidel Rio de Janeiro eu tô ultimamente agora eu tô botando pouco vídeo gente eu tô com problema aí pra monetizar os vídeos entendeu e eu tô mais devagar porque eu tô fazendo uma análise em relação a isso mas tá tudo tranquilo a gente tá na luta aí aí botei um capim também já comi um carrinho de capim eu vou panhar mais daqui a pouco vou botar mais aqui antes de eu sair botei ração eles comeram ração aí tô só um bocadinho agora eu vou botar mais um pouco de capim e vou pra cidade aí de tarde eu volto aqui na tardinha pra ver como é que tá a situação e botar mais capim agora já tem algum capim ali na capineira tá dando pra tirar um capim legal não choveu não deu uma poeirinha de chuva à toa mas já começou brotando o capim esse é o canal pelo e folha oficial mais uma vez com vocês sou Reinaldo Batista da cidade de São Fidel Rio de Janeiro e o canal é pelo e folha oficial aí mãe e filha parecido né mãe e filha eu tô com alguns porquinhos ainda mais separado lá por causa de briga tem o abcínio tem a mãe dele tá separado lá na outra baia tem o coiceiro e tem uma porquinha da índia junto com o coiceiro tá tudo separado lá o outro porquinho da índia reprodutor que eu tinha aqui o gringo eu desfiz do gringo passei pra outro criador e trouxe um de lá trouxe um de lá do criador pra cá assim que eu faço pra poder tá sempre misturando raça não ter sempre o mesmo sangue né eu passei o gringo que tá nos outros vídeos meu aí pra um outro criador e peguei um dele um filhotão tá lá também esse aqui também esse abcínio também aqui é macho que tá aqui eu deixei ele aqui junto aqui tem o meia noite tá aqui aí meia noite aí eu deixei esse abcínio também aqui dois porquinhos ainda adulto já tá no grupo aqui porque aí esse aqui ó esse é macho esse é um abcínio ó eu deixei aqui porque aí sai filhotes de abcínio tá dando uma brigazinha meia noite ele tá dando uma brigazinha inclusive tá querendo brigar agora ali ó olha lá ó viu viu uma briga agora meia noite e o abcínio aqui são dois porquinhos ainda adultos aí nasce abcínio porque ele cruza assim é nasce os porquinhos ainda com pelo arrepiado né evidentemente que não é um abcínio puro quando se trata de um abcínio com uma ingresa né mas fica um animal bonito com pelo arrepiado com sangue de de abcínio é esse é abcínio ele briga com ele é puro tá os filhos dele não vai ser puro se for com essas fêmeas aqui não vai ser puro é um animal bonito né diferenciado esse é o canal pelo e folha oficial mais uma vez com vocês olha lá carnizazinha do pé de osso um casalzinho novo que eu comprei aqui ali é bem pequenininho tá vendo esse é o canal pelo e folha oficial mais uma vez com vocês aí um abcínio de perfil o senhor Reinaldo Batista de São Fidel e Rio de Janeiro tá vendo como que se come tronco de bananeiro é o palmito da bananeira esse é remédio verme é isso aí galera hoje tá fez bastante frio a madrugada a noite mas agora tá com sol um solzinho gostoso eu tô por aqui dando uma geral alguma coisa aqui ajeitando umas coisas aqui e já já tô voltando e retornando pra cidade tem que fazer mais deveres lá a fazeres né lá na cidade então é eu divido assim o horário pra poder tá fazendo uma coisa e outra tem vez que aperta pra caramba tá mas a gente tá não pode parar se parar é pior esse é o canal pelo e folha oficial mais uma vez com vocês o Reinaldo Batista tá de São Fidel e Rio de Janeiro nasceu um filhotinho ontem eu tô tentando descobrir qual é a mãe dele pra poder tá botando ele separado tá ele aqui ó bonito olha olha com a cinta no meio ó preta ó ó tá vendo só uma cinta ó vou botar aqui pra vocês verem ele indo olha olha aí que lindo eu desconfio que é filho daquelazinha pretinha e branca que tem ali uma porquinha ainda nova inclusive foi só um provavelmente seja dela sim aí eu vou tá separando atrás eu vou dar uma olhadinha separando porque não deu pra me perceber se ela tava grávida ou não porque nova não parece muito eu tô falando aquela ali ó aquela do meio lá atrás do outro lá vamos ver se for dela até a gente tira aí tem algumas aqui que tão grávida eu vou tá tirando daí já já eu tiro um abraço aí pra todos que seguem o canal pelo Folha Oficial todos os estados do Brasil até fora do Brasil sou muito grato a todos vocês e tamo junto galera gratidão a todos vocês aí meus amigos aí de Alagoas aí o Madeira rei das cobras Sidão o garoti Uri o Ed irmão do Madeira toda galera boa aí de Alagoas tá sempre aí interagindo com a gente aí abraço a todos vocês aí sucesso tamo junto a menina aí também que tá sempre dando uma força pra gente a Maria Maria Luzia ou Maria Luisa se eu não me engano faço essa confusão aí na interpretação do nome mas ela sabe quem eu tô falando e e todos que seguem o canal né a gente as vezes a pessoa fala assim mas a gente não tá lembrando só de um né a gente lembra de todos só que é difícil pra pessoa decorar todos os nomes que são muita gente mas é pra todos vocês tá que curte o trabalho da gente sou muito grato a todos vocês aí Deus possa tá sempre caminhando com vocês aí valeu galera tamo junto até o próximo vídeo se Deus quiser valeu tchau